Que gracinha, né? A gente tem que passar por aqui, no carrinho. E aí? Cuidar pra não cair. Quando a gente vira a notícia. Ah, idoso atropelado. Caiu na rua. Por que que não fazem as coisas de uma forma adequada? É que nem esse trecho aqui de pedra. Eu queria deixar, como a gente vê lá fora, placas de aço. Pra que a pessoa possa passar com cadeira de rodas, etc. Com segurança. Ô gente, é seu barco.